Torta de estrogonofe, recheada também com palmito e queijo. Essa tortinha, você pode fazer em uma quantidade maior, como eu estou fazendo aqui, e congelar. E você vai tirando a medida que você quiser comer. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu montei essa torta. Eu estou usando quatro forminhas de bolo inglês. Vocês encontram em qualquer loja de produtos descartáveis. Cada tortinha dessa rende duas porções. Então, você vai ter oito porções de torta de estrogonofe. Eu vou colocar um pouquinho de massa no fundo da forma. Não pode ser muito, é uma camada bem fininha. Desse pão low carb, que eu vou ensinar para vocês agora os ingredientes. Para o pão low carb, nós vamos precisar de quatro ovos. Duas caixinhas de creme de leite de 200 ml. Meia xícara de azeite de oliva extra virgem. Doze colheres de sopa de farinha de amêndoas. E doze colheres de sopa de farelo de aveia. Uma colher de sopa bem cheia de fermento químico. Uma colherzinha de sobremesa de sal. E vamos misturar tudo. Deixa bem misturadinho. É só isso. Essa é a nossa massa básica do pão low carb. Agora, eu estou recheando com o estrogonofe. Para o estrogonofe, eu gastei um quilo de filézinho de frango. Uma cebola. Quatro dentes de alho. Três colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. E duas caixinhas de creme de leite. Eu refoguei o filézinho de frango no azeite. E na cebola e no alho. Quando estava douradinho, eu coloquei um pouco de água. E deixei cozinhar até ficar macinho com a panela, com a tampa fechada. Quando ficou macio, eu desfiei o frango. E acrescentei duas caixinhas de creme de leite. E temperei com uma colher de sopa de mostarda. Uma colher de sopa de molho de tomate. Sal a gosto. E um pouquinho de pimenta branca. Depois que o estrogonofe esfriar, eu vou rechear as tortinhas com ele. E eu vou dividir mais ou menos a mesma quantidade para cada tortinha. Vou colocar também uma camada de palmito por cima do estrogonofe. Que fica muito gostoso. Dá uma crocância na tortinha também. Por cima do palmito, eu vou colocar uma camada de queijo. Aqui eu estou colocando o queijo mussarela em bolinhas. Mas você pode usar o queijo que você quiser. Que fica gostoso do mesmo jeito. E para finalizar, a massa por cima. Use bem pouquinha massa também, só para dar uma camadinha crocante por cima. Eu deixei uma tortinha só com queijo por cima, para ver qual que ficava mais gostoso. Mas se vocês quiserem, podem colocar a massa por cima de todas. E também para finalizar com um toque especial, um pouquinho de gergelim por cima. Coloquei as forminhas das tortas em uma outra forma mais resistente. Levei ao forno pré-aquecido a 240 graus. E deixei assar por mais ou menos 20 a 25 minutos. Depende do forno de cada um. Até ela ficar com essa aparência assim, bem crocante. E deixei assar por mais ou menos 20 a 25 minutos.